Estefanó! Ah, teófilo, que choraram quanto tempo que não andava que não devia, tá sumindo! Estefanó? Ah? Você viu que no fim de semana vai ter festa na igreja? Ah, meu Deus do céu, vai ter festa na igreja? Festa na igreja. Ah, seu Murolo, festa na igreja. Aquilo é criança chorando cachorro pro chão, latindo, a gente bebendo, jogando latinha no chão, velho pitando, jogando baforada de fumaça na cara da gente, padre reinando porque a gente não foi na apresentação da igreja. Aquilo é cachorro voando pra lá e galinha pra cá. Aquelas valetas que abrem com aquelas cortadeiras, aquelas imensidão de valeta. Vão cortar galho pra fazer, aquelas espeta pra espetar a carne. É gente gritando bingo. É, dois patinhos na lagoa, vinte e dois. A idade de Cristo, trinta e três. Solito cinco, aquela folia porque ninguém sabe bater em três, quatro, viram aquele brigueiro. Porque ai, que bateu, fui eu primeiro. Ó, tô comendo barriga, tá comendo barriga. Gente caindo de bêbado, outros levantando. Aquele cheiro, gente vomitando poção. Aquela comilança, aquela macarão poção. As pessoas pisando por cima. Uns entram dentro do carro, saem pra fora, de volta. Gente pedindo táxi. Nem tem táxi nas festas de igreja. Quando vê, tem foguete. Aqueles caras, pá, pá. Aqueles sustarendo. As crianças todas chorando. Ninguém dorme de noite. Vai pra casa. Vai colocar as crianças pra dormir. As crianças começam a tossir. Dá aquelas tossideiras. Dá medo que já esteja com calamonia. Já pega no quintalho. Já faz chá. Enfia nas crianças. E toma um pouco. E joga pra cima. E passa na cara. E passa no corpo. E faz esfregação pra não ter vícia nas pernas. E quando veja, volta lá de novo. A festa não para. Aquele fervo de gente não chupa. Essas festas de igreja. Meu Deus, que fervo que é. Eu prefiro ficar na casa. E cala a boca. Porque agora é o que eu tô falando. Eu acho que eu vou dar uma passadinha lá. Também não custa, né? Então você vai. Jucabala na TV. Oferecimento. Queima. A moda que todo mundo veste. Inclusive o Jucabala.